E a gente não podia acabar o ano de 2023 sem falar da Cacau Show, que foi um assunto bastante recorrente nesse ano por aqui no canal. Exatamente, e do meio do ano pra cá essas coisas deram uma acelerada, principalmente aí nas últimas semanas, então a gente veio dar uma pequena atualizada aqui sobre essa questão Cacau Show, parque de diversões, etc. Vamos lá? Para você que chegou agora no canal, eu sou o Fagner, eu sou o Alisson, e esse é o canal HapFam, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. E a gente quer um presente de Natal, que é a sua inscrição aqui no nosso canal, é só clicar aqui embaixo do vídeo, se inscrever que é bem rapidinho, tá bom gente? Vocês ajudam muito a gente. E caso você ainda não esteja inteirado sobre esse assunto da Cacau Show com parques de diversões, isso aí começou lá no ano de 2018 com algumas declarações do Ale Costa, que é o CEO ali da Cacau Show, né? Isso, começou na verdade com ele falando, tem um sonho de criar um parque de diversões, ele tinha essa ideia de fazer um parque com a Rede Madeira, ou na verdade comprando o Beto Carreira, que a gente já vai falar aqui rapidamente. Então isso foi evoluindo ao longo dos anos, ele dava declarações em vários sites, várias entrevistas, até por isso que ele viajava pro Hershey Park lá nos Estados Unidos, que é uma baita referência dele, aquele que ele já citou. E também pra Iapa em Orlando, que é o maior evento de parques do setor, na verdade do mundo, onde você tem diversas fabricantes trazendo novidades, tem muito conhecimento, palestras, enfim. É um evento muito legal, que inclusive a gente visitou recentemente, a gente realizou esse sonho de conhecer a Iapa, tem o vídeo aqui, o link na descrição e nos comentários pra vocês verem como é. E aí que a gente chega no ano de 2019 com outra movimentação aí da Cacau Show, e dessa vez era com o interesse de compra do Beto Carreiro, que parecia que naquela época o Beto Carreiro estava sendo colocado à venda, a Cacau Show aí queria pagar pelo parque cerca de um bilhão de reais, mas aí tudo não deu certo, né? É, isso não foi pra frente, depois a gente acabou sabendo também que isso não era uma venda do Beto, que era, enfim, toda uma questão por trás, mas isso não foi adiante. E esse momento, na verdade, de comprar o Beto Carreiro era junto com a Rede Madeiro, que aí na verdade eles tinham ofertado um bilhão de reais pelo Beto Carreiro. E isso aí não acabou, obviamente que veio a pandemia, a gente achou que isso tinha ficado pra trás nessa tentativa da Cacau Show entrar no mercado de parques, até que em 2022 a gente teve outro sopro de esperança, quando na verdade no meio da audiência da recuperação judicial do Hopi Hari, um advogado, um representante na verdade da Cacau Show, entrou falando que eles tinham interesse em adquirir o Hopi Hari. E aí naquela época que estava tendo a recuperação judicial do Hopi Hari, estava rolando uma audiência pública, onde todo mundo podia assistir através da internet, e aí nessa audiência foi que o advogado da Cacau Show fez uma oferta pra compra do Hopi Hari, então estava mostrando mais uma vez aí o interesse que eles tinham de entrar nesse setor de parques. E isso foi só sendo reforçado ali ao longo dos meses e anos, até que esse ano de 2023, parece que a coisa aí deu uma alavancada. E aí a gente chega no mês de abril de 2023 e outra declaração do Ale Costa, dessa vez falando que eles tinham aí interesse em estudar mais o setor, né, e eles tinham já uma ideia aí de fazer um empreendimento mais ou menos do tamanho de 500 mil metros quadrados, que era o sonho de um parque ali que ele tinha. Isso, que ficaria próximo da fábrica da Cacau Show em Itapevi, ele não falou que fica do lado, que fica dentro ou qualquer coisa do tipo, e que esses estudos já estavam andando e que realmente era um sonho dele. Aí desde abril, mais ou menos ali até setembro desse ano, a gente não teve mais novidades em relação à Cacau Show, até que tudo começou a surgir novamente. E agora a gente tem uma pergunta pra vocês, você prefere aí comprar o ingresso através de fila, naquela demora no parque, se enrolando com dinheiro ou cartão, ou de repente da sua própria casa ali sentada no sofá, pegando o celular, fazendo a compra online e já chegando sem enfrentar fila. Exatamente, isso é o que a gente vê hoje em dia aí, em diversos parques de diversões, você antecipa a sua compra pelo site, mas a gente não imagina que tem toda uma estrutura aí de tecnologia por trás dessa compra, que envolve aí a empresa que faz esse gerenciamento, o parque, empresa de cartão, enfim, é uma coisa bem complexa, e que a Limber Software, a nossa parceira aqui do canal, é especialista em e-commerce, então eles garantem toda essa tecnologia pra facilitar a sua e a nossa vida. E toda essa tecnologia que revolucionou o setor de parques e atrações turísticas é uma das muitas inovações que a Limber oferece. Eles também conseguem ofertar outros serviços antecipados, como compra de estacionamento, refeições, também autoatendimento nas atrações e até em outros locais. E hoje a Limber é pioneira na criação de inovações e chegaram a atender até mesmo cerca de 20 milhões de usuários num único ano. E já são mais de duas décadas que a Limber opera e busca inovações aí pra melhorar todo o setor de parques. Então se você aí é proprietário de parques, algum empreendimento turístico e quer conhecer mais o serviço da Limber, entre em contato através do site que vai aparecer aqui na tela e também na descrição aqui do nosso vídeo, que solicite uma demonstração através da Limber, né? Exatamente, que eles vão atender e ajudar vocês aí a encontrar soluções pros parques, tá bom? Bom, e o tempo foi passando e eis que do nada surgiu aí uma parceria entre a Cacau Show e o Yuppi Park, que é um dos parques itinerantes mais famosos aqui do nosso Brasil e que no ano que vem vai completar 80 anos. Então é um parque clássico aí de tradição. É o parque itinerante mais antigo do Brasil em operação e olha só que legal. Então em outubro agora, como a Cacau Show tá querendo entrar nesse setor de parques, eles fizeram uma parceria com o Yuppi Park, que tava ali no Barueri Park Shopping, na verdade, logo em frente. A gente foi até lá gravar, se vocês querem ver, tô deixando o link aqui também, vários links aqui que a gente tá fazendo associação com esse vídeo. E aí a Cacau Show ativou os chocomonstros, na verdade, dentro do Yuppi Park pra trazer essa ideia aí de um Halloween mais família, né? Não tipo Hora do Horror, do Noites do Terror, que é uma coisa mais adolescente, mais assim, radical, vamos dizer assim, né? Exatamente. E o Chocomonstros, pra quem não conhece, é uma linha de chocolates, uma linha infantil da Cacau Show e que tá aí cada vez mais sendo ativada, né? Pra as pessoas conhecerem mais. Isso, tanto que depois dessa ativação, chegou uma montanha-russa nova lá na Cacau Show, na fábrica em Itapevi, que na verdade é uma extensão da loja, da Mag Store. Pra quem não sabe, lá dentro da Mag Store já tinha algumas atrações de parque, como carrossel, playground, tem também um mini dark ride ali que simula um pouco a fábrica da Cacau Show. Tem boliche também, né? Isso, então tem várias atrações ali dentro, então estenderam pra área externa com uma montanha-russa, inédita aqui no Brasil, que era montanha-russa de modelo de hamster lá da SBF, spinning aí com essa roda de hamster, e também o Fusca, na verdade, que é uma atração infantil ali que simula e faz referência ao Fusca que o Ale começou a Cacau Show lá em 1988. Bom, e o investimento aí nessa nova montanha-russa que foi adquirida ali pra Mag Store, foi um investimento de cerca de 3 milhões de reais, e junto com essa montanha-russa também entrou todo o storytelling do Choco Monstros, eles foram ativados, tem o personagem lá, também tem meet and greet durante o dia, né? As pessoas podem encontrar com os personagens, tirar foto, eles lançaram uma música também desses personagens. Sim, bem a área, bem completinha ali, claro, do tamanho ali, pra virar essa Cacau Show Experience, que é essa parte de parques ali da loja, e lembrando também que a gente andou na montanha-russa, tem o vídeo aqui, vou deixar o link na descrição pra todo mundo assistir, se você não viu ainda, vai lá ver que é uma montanha-russa muito divertida, muitos se enganaram quando a gente postou que era esse tipo de montanha-russa, falando assim, poxa, ela é pequena, e não sei o que, tudo bem, ela não é grande, realmente, mas assim, gente, vocês têm que andar pra ver o quão divertida ela é, principalmente a helmet-rumpster. Sim, é divertida e gostosa, inclusive, comenta aí se você já andou nessa montanha-russa, porque a gente já andou algumas vezes por lá, é bem legal. E algumas pessoas, inclusive, falam que quando vão andar, não esperam nada, depois que saem dela, falam, nossa, ela tem airtime, o looping é muito mais forte do que se imagina, e outra coisa, ela dá 3 voltas, e você vira a cada volta 2 vezes de ponta-cabeça seguidas, então assim, você vai virar 6 vezes de ponta-cabeça, você que gosta de coisa mais radical. Então, o ponto que a gente quis chegar é justamente essa próxima etapa de uma declaração que o Ale Costa deu depois da inauguração da Gira Chocomonstros, que foi o seguinte, ele disse que ali essa extensão da Meg Store com a Gira Chocomonstros é só o começo, e não é o parque de diversões, já que ele estava falando um pouquinho alguns meses atrás. E ainda na declaração do Ale Costa, ele disse que esse é o sonho grande, que eles pretendem, então, construir um parque aí de pelo menos 500 mil metros quadrados, e que se diferencia do que já tem aqui no Brasil, né? Isso, que vai ter uma tematização mais marcante, ainda ele complementa, Temos um tema muito rico, queremos trabalhar muito com olfato, luz, som, uma experiência imersiva mesmo, se não for assim, não faz sentido para nós. Essa memória afetiva que vamos criar no parque vai ser levada para as lojas, é uma forma de criar uma semente nas pessoas. Então, gente, isso aqui, ó, responde muita coisa que muita gente fez a maior polêmica no nosso Instagram quando a gente postou no nosso vídeo, e assim, o Ale já tinha falado desse sonho dele de fazer um parque, até ele falou mais ou menos do tamanho 500 mil metros quadrados próximo da fábrica, só que as pessoas acham que esquecem, se apegam ao fato ali que já estavam achando que era o parque todo ali com a montanha-russa ali fora, que era só isso. A gente recebeu muitos e muitos comentários falando, nossa, esse é o parque, que montanha-russa é esse? Mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa era a montanha-russa instalada ali na Meg Store, e outra coisa era o parque que ele já vinha dando aí alguns spoilers em entrevistas que ele deu para alguns jornais e outros veículos de comunicação. Então, a conclusão que a gente tira disso é o que a gente já falou aqui várias vezes, né? A Cacau Show é uma empresa muito grande, que tem potencial aí para trazer um parque de diversões bem bacana aí, como ele já falou, com uma tematização muito marcante. Só vamos aguardar para ver como que isso vai vir no futuro. E lembrando, gente, que o Ale, na outra declaração, se eu não estou enganado, que agora me veio no estalo, ele já tinha falado que ia demorar mais ou menos uns 3 anos para implementar esse parque aí, que ele adora desafios, ele adora criar problemas para ele resolver. E quando a gente fala do tamanho da Cacau Show aí, eu andei lendo algumas matérias, inclusive, e eles falam que a Cacau Show é a maior marca de chocolates finos do mundo. Eles têm mais de 4 mil lojas hoje em dia, 5 mil lojas, é alguma coisa assim. Então, a empresa que não para de crescer, é uma empresa consolidada aí, que está no mercado há cerca mais ou menos de uns 30 anos. Então, a gente fica muito na expectativa deles entrarem de vez aí nesse setor de parques, trazendo um mega projeto para a gente, que é o que a gente mais sonha aqui no Brasil. É, e aos pouquinhos aí vem crescendo, né? Toda essa parte. Então, é isso, gente. Está aqui mais um resuminho aí sobre a Cacau Show, porque muita gente estava falando, ah, vocês não postam mais nada da Cacau Show, não sei o quê, mas está aí, ó. A gente tem correio em todas as informações para deixar vocês inteirados aí, terminando o ano aí, para a gente saber de tudo que está rolando com a Cacau Show. E vamos ficar atentos que quando sair novidades, com certeza a gente vai postar primeiro lá no nosso Instagram, que é arroba RépoFanBR, aproveita e segue a gente por lá, e depois aqui no nosso canal e nas demais redes. E só vamos torcer para que essa não seja a única novidade, a última, na verdade, desse ano de 2023. Ainda tem aí uns 25 dias para vir mais coisas, né? Tomara. Então, ó, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, joga no WhatsApp para todo mundo assistir, espalha essa notícia para a família também, ficar sabendo ainda as novidades que está surgindo entre Cacau Show e Parque de Diversões. Exatamente, gente. Aqui no final aparecem os nossos membros, se você quer que o seu nome apareça por aqui também, já se torne um membro aqui do nosso canal, que aparece aqui embaixo do vídeo, ali vai ter toda a explicação do que você precisa fazer para ajudar mais a gente, tá bom? E a gente agradece demais todo mundo que assiste e ajuda a gente, seja sendo membro ou não, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo. Beijo para todo mundo, tchau!